De volta com o nosso programa, com o nosso TudoPosso nesta quinta-feira, véspera de feriado, ô coisa boa, amanhã muita gente em casa, um público maior acompanhando o nosso TudoPosso, então já fica o convite para você avisar os seus parentes, seus familiares, seus amigos, tem um TudoPosso muito especial nesta sexta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. O nosso assunto agora é moda, e para falar sobre moda é claro que a gente precisa ficar mais elegante, e quem está mais elegante a partir de hoje é o nosso cenário, nosso estúdio, a nossa casa aqui do TudoPosso. Dá uma olhadinha na poltrona que a partir de hoje começa a fazer parte aqui da nossa família. Essa inclusive é uma poltrona de fibra sintética, um presente do Marcelo, da Helmer Design, para todos nós aqui. Aliás, por sinal, com licença, pode abrir a câmera porque eu vou sentar, eu quero provar e atestar o conforto dessa poltrona para todos vocês aí de casa. Gostou, Denis? Nossa, uma delícia. Delícia, não é? Confortável demais. E ó, eu convido vocês de casa, inclusive, a entrar no site da Helmer Designs, a Helmer já trouxe para a gente aqui as cadeiras, que já fazem parte do nosso cenário aqui, novas cadeiras, mas lá no site da Helmer você tem também, além dessas poltronas, das cadeiras, tem sofá para deixar o seu ambiente muito mais agradável e mais confortável para você receber visitas então. Helmerdesign.com.br Marcelo está com a gente aqui de novo, Marcelo? Valeu, muito obrigado pela tua presença e por essa parceria. Está o site aí na tela para você conferir. Gostoso, né, Denis? Uma delícia. Bom demais, né? Adorei. Legal. Mas agora, então, como eu falei, nós vamos falar de moda e eu sei que você sempre fica em dúvida quando é convidado para ir em um evento que requer um traje específico, né? Você não está sozinho nisso? Eu também me enquadro nessa relação. Muita gente também não sabe e é para isso que nós estamos recebendo aqui o Denis Moraes, nosso consultor de moda, para tirar todas as dúvidas do público masculino aí de casa e da mulherada também, né? A mulherada, é claro, fica de olho no que o maridão vai vestir, afinal, elas se produzem, mas elas querem que os homens também sejam bem do seu lado, né? É isso aí. Muito bom dia para você ter em casa e nos recebendo com o maior carinho, né? Isso é muito gostoso. Quem veste o homem é a mulher, você sabe disso, né? Então, a dica vai mais para elas hoje em dia. Você sabia disso? Que elas que vestem lá, elas dão nó na gravata, elas escolhem o sapato. Se não escolher a meia, eles vão sem meia para o casamento. É complicado isso, viu? Ou colocam meia branca, né? Olha, é esse crime. A calça preta, o sapato preto é a meia branca. Meu Deus! Você derrubou o traje aí. E a gente vai começar pelo Paulo Ribeiro, que é modeliador. A gente vai começar a falar dos ternos claros. Que horas que você usa um terno claro? É durante o dia. Então, o que acontece? As pessoas hoje ficam, deles, eu posso usar preto de manhã, eu posso usar marrom, eu posso usar o verde. Tem gente que usa verde, usa vinho. Não, você vai pelos ternos mais claros. E é muito fácil ver o Rafael isso. Porque conforme o dia vai clareando, a roupa também vai clareando. Vai caindo a tarde, vai escurecendo. Então, você tem uma onda de cores. Mas o preto que você falou, o preto pode ser utilizado durante o dia, né? Não há problema também nenhum com isso. Tem, sim. A gente vai falar agora, a gente vai falar agora do terno mais claro, né? Eu acho que o preto durante o dia são ocasiões que são uma missa de sétimo dia, um velório. Eu acho que hoje a gente vai falar mais de alegria. A gente vai deixar essa pauta para outro dia, né? Então, tá, João. Vamos ver o primeiro terno que você trouxe para a gente aí. Quem é o modelo? É o Paulo Ribeiro. Paulo. Olha, é o seguinte. Então, é um terno mais claro, um terno bem encorpado. É um terno slim que os meninos estão usando hoje. Esse terno, ele pode até estar dentro ou do trabalho ou de uma festa. Então, se você é estagiário de advogado, você é gerente de um banco, ou se você tem um cargo aí que requer um traje desses, durante o dia é o claro. Aí você deve estar se perguntando aí, o Denis é doido. Tem hora? Tem sim. É até as 18 horas. Exatamente. Horário de inverno, horário de verão, 18 horas. Aliás, fica a dica, né? Se a pessoa tem um casamento às 5 horas da tarde, às 16 horas, lembre-se que vai escurecer, né? Isso. Na recepção já vai estar noite, sem dúvida alguma. O casamento pode atrasar e aí o terno claro não cabe mais. Não cabe mais. Então, você já tem que optar pelo escuro, justamente porque você vai entrar no evento noite adentro. Isso. E depois tem uns detalhes bem bacanas que a gente vai estar falando no final, porque o Paulo vai trocar e aí a gente vai estar falando que tem mais umas diquinhas aí. Então é o seguinte, voltando aí para o terno mais clarinho, esse terno é para trabalho, é para festa, é para um almoço, é para uma coisa super elegante durante o dia, tá? Então você falou do terno da tarde, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. A história dos ternos slings hoje em dia é uma coisa bacana, tá? É um terno mais encorpado, mas você sabe que quem tem a barriguinha, tem aquela perna muito, né, grossinha, já não pode, viu? Tá. O terno slim, quando a gente fala, para você que está em casa, é o terno mais sequinho, né? Mais sequinho, mais decortado. E se ajusta, né, ao corpo. Isso, isso. E aí eu venho com ele com uma camisa também clara, que fica um azulzinho bebê, a gravata eu já jogo quase um tom também do terno, porque é de dia, então você não pode gritar. Aí as pessoas dizem assim, eu posso usar uma gravata bem colorida? Pode, mas dentro de um colorido, né, padrão. Um vermelho gritante não pode, um vinho gritante não pode, e a gente vai trabalhar com cores fechadas. Você já está com o terno claro, se você coloca uma cor aí cítrica, né, o que acontece? Você derruba o traje. Está bonito, está elegante e é por aí que a gente vai. Ô, Denis, eu percebo aqui que o terno hoje, ele está com a lapela mais estreita. É isso, né? Isso. Exatamente. Antes nós tínhamos, até alguns anos atrás, essa lapela é um pouquinho mais larga. Isso. O que acontece? Como eles vão fechando o corte, a lapela vai acompanhando esse corte. Antigamente era um pouquinho maior, então como eles vão estreitando, na verdade, existe essa palavra gostosa, né, eles vão estreitando. Estreitando. Então acaba que a lapela também tem que ser mais fininha. E você viu que nós temos um detalhe ali que acabou de passar. Caso ele vai... Se fosse casar durante o dia, um civil ou então, ele poderia até usar esse terno. Colocaria ali uma florzinha, está lindo. E virava até um bom noito. A lapela é elegante demais, né? Isso é verdade. Fica bem bacana. E a gravata, você vê, eu usei ali um xadrezinho, está super na moda agora, um cinza bem clarinho, ficou dentro das cores, das cores. O azul, ele deu, assim, uma classe a mais. Acho que fica bem classudo, uma coisa bem italiana. Perfeito. Gostei. Bacana. Está lindo esse terno, hein? Está lindo mesmo. Bem bacana, né? Denis, nós vimos, inclusive, nesse modelo aí, o terno de dois botões. Isso. O que é utilizado hoje? Hoje em dia são os dois botões. Dois botões. E aí a gente vai falar dessa história dos dois botões no final, tá? A gente vai explicar umas coisinhas deles. Perfeito. Tem regrinhas para isso também, né? Tem regrinhas. Então fique atento você de casa para não perder nada. Olha. Quem está com a gente agora? É o Clebson Silva. O Clebson, ele vem aí de noivo. Ele já desfilou aqui com a gente, mas aí quando ele terminou o desfile, ele se apaixonou pela modelo, os dois se casaram aí há uns dois, três meses atrás. Você está brincando. Estou falando sério. Sério? Sério. O Tudo Pós foi cupido? Foi cupido. Gostei dessa. E olha, é o seguinte, só que esse não é o terno que foi do casamento dele, a gente trouxe esse daí para mostrar especialmente para o programa, é um terno que foi feito para essa ocasião, é o seguinte, hoje em dia está usando muito brilho, que são esses botões com strass, tá? O homem está usando tanto o brilho no tecido quanto o brilho nos botões. Aí a gente tem o colete, que ele podia até abrir para mostrar para a gente, que a gente tem aí um coletinho, tá? O colete acompanha para dar mais classe, mais elegância. Por baixo a gente sempre coloca uma camisa que seria uma camisa de esmoque, aquela que tem, sabe, aquelas costurinhas, aquelas veinhas e a famosa gravata plastron, slim. Ela é uma gravata plastron, que é um pouquinho mais fina, porque as antigas, como você falou, elas eram muito gordas, né? Isso. Era uma coisa mais inglesa, então ficava aquela coisa... O cara até parecia que não tinha pescoço, né? As gravatas, inclusive, afinaram, né? Afinaram. Acompanhando esse estreitamento da lapela. Os ternos de noivo também, viu, Rafael? Você pode ver que ele está com um corte um pouquinho mais fino, mais delicado. Antigamente o cara ia casar, né? E era aquela coisa mega larga. Então parecia que o noivo, sabe? A noiva chegava no altar, não é com aquilo que eu namorei, eu vou voltar, mas não tinha mais jeito, já estava ali. Está valorizando o corpo dele. Está valorizando. E tem uma coisa que as pessoas me mandam muito e-mail, elas me perguntam muito. O frac, que é aquele da cartola, sabe? Que usava antigamente. Sim, sim. Tirou-se a cartola e estava se usando, queria ir até a parte do joelho e o meio frac. Isso, no momento, não está usando. Então a gente tirou, nem trouxe, porque eu acho que vai demorar mais um ano aí para voltar essa moda. Então, frac e meio frac está fora de moda. Tá. Esse é o traje ideal hoje? Você gosta? Esse é o traje ideal. Esse daí já é um traje de noite, mas você pode aí estar trabalhando o mesmo modelo, umas cores mais claras, porém, esse é o traje perfeito para o noivo. E a florzinha é um grande detalhe. É, a flor da labela. A florzinha é a historinha, meu filho. Olha, é o seguinte, elas, quando entram com o buquê, o que que faz? A florzinha do buquê da noiva vai para o noivo. Eu achei bem legal, eu acho que agora está super na moda isso. Só um detalhe importante, né? Quando se utiliza a flor, o noivo não coloca o lenço no bolso. As duas informações não se conversam, né? Ou é a flor ou é o lenço. Isso, aí quando você pega uma pessoa que quer, ah, meu sonho é casar com o lencinho, eu deixo, mas fica muito pesado, né? Exatamente. É muita informação, né? É muita informação. Aí o que que acontece? Por que que a gente está colocando a flor hoje em dia da cor do buquê da noiva? Porque vira um romantismo, né? Os floristas começaram a fazer isso, aí eu aderi à ideia, eu achei super bacana. Então é o seguinte, a flor dos padrinhos também pode ser da mesma cor do buquê. Exatamente. Só que aí eu faria o seguinte, se tiver flores vermelhas e branca, eu colocaria a branca no noivo e as flores vermelhas do buquê dos padrinhos. Bom, o Mário Almeida é um, olha, um dos modelos mais antigos do Brasil. Ele fez... Valeu, Mário! ...grandes desfiles com o Denner, com o Clodovil, uma figura que acompanha a gente nos desfiles. Não se aposentou ainda, está aí na ativa, desfilando, foi capa de revista esses dias. E o Mário hoje veio fazer o pai da noiva pra gente. Pra que se aposentar com essa elegância toda, né? Isso é verdade, não precisa não. E olha só o traje que o Denner está trazendo pra gente, pra exemplificar como deve se vestir o pai da noiva. Então, ele veio com um smoking, tá? A gente trouxe ali a gravata borboleta, que dá muita classe, muita elegância. Então, as pessoas vão dizer assim, Denner, mas eu vou pagar tão caro no smoking, eu vou usar. Depois, claro que vai, sempre tem festa e black tie, né? A pessoa acaba utilizando. Então, é o seguinte, ele está com o smoking e a gravata borboleta, para o black tie, tem que ser essa gravata. Mas ele tranquilamente poderia, pro casamento da filha, estar com uma gravata azul, uma gravata vermelha, uma gravata off-white, da cor do vestido da noiva. Tá, borboleta. Borboleta. Seria borboleta, mas nessa variação de cor, é isso? Nessa variação de cor, tá? Então, o que que acontece? No caso, quando você falou lá da flor, como o Mário, a gente colocou o lenço, nós não colocamos a flor. Não colocamos a flor. Olha aí o detalhe do lenço, o lenço prata, inclusive, no bolso dele. Então, eu coloquei prata, se eu colocasse preto, ele ia desaparecer. Então, eu coloquei o prata para aparecer, até porque você vai dizer, onde tem prata? Você sabe que eu sou um rapaz detalhista, eu vou ao fundo, as abotoaduras do Mário são prata. Então, vem acompanhando o lencinho. Muito bem. Aliás, já que você mostrou a abotoadura, eu vou citar um outro detalhe. O comprimento do terno. Qual deve ser? Como assim? Na manga. Na manga? Ele é dois dedos para baixo do final do paletón. Olha aqui, ó. Tá? Ah, perfeito. Sempre dois dedinhos. E ele tem que aparecer, sim. Tem que aparecer essa marca da camisa, é isso? Isso. O detalhe é esse. Perfeito. Tá legal. Para ficar sob medida mesmo, né? Então, isso é um smoke. O pai da noiva tem que ser super elegante, viu, Rafael? Pelo seguinte, é ele que entra com a noiva. Toda tensão é para os dois. As pessoas olham muito, olha, dos pés à cabeça. Então, assim, o cabelo tem que estar arrumado, a gravata tem que estar no lugar, a abotoadura tem que ser linda, tudo no lugar, porque ele chama tanto a atenção quanto a noiva. E são, assim, os dois mais importantes do casamento, tá? É, eu gostei dos trajes mostrados até o momento. Tem mais, nossos modelos já se produziram. Denis, por favor. Olha, é o seguinte. O que que acontece? As pessoas ficam se perguntando, Denis, quem que inventou que o botão de baixo tem que ser aberto? Olha, gente, eu juro para vocês aí de casa que não fui eu que inventei, mas, ô, Paulo, pode abrir o botão de baixo, é regra. Então, o último botão sempre aberto. E tem uma coisa que eu preciso fazer. As pessoas, elas quando compram o terno, ele sempre vem com um lacre, que é atraso. Olha o detalhe, ele vem com um ponto. Muitas vezes eu vejo em cima do altar, ou as pessoas nas festas, com esse ponto. Esse ponto atrás tem que ser tirado, tá? Então, o que que acontece? Nós podemos ir lá tirar o ponto dele? Podemos? Então, vamos lá. Vai lá, Denis, vai lá. Vamos lá, que é o seguinte. Aqui tem um pontinho, isso nada mais é que o lacre do terno. Então, você pega aqui, ó. Você mostrou? Aqui, ó. Ele estava com um pontinho aqui, ó. Tem um ponto aí, tranquilo. A gente tira, tira essa linhazinha aqui, ó. E, além de tudo, de tirar o lacre, vai ficar muito mais confortável. Você viu que ele estava duro aqui. Para dar movimento, né? Para dar movimento. Agora, vira mais um pouquinho aqui. Aqui, a gente tinha um botãozinho fechado. A gente abre aqui, isso daqui é lei. Não sei quem inventou, mas a gente tem que seguir. Lei é lei, né, meu amigo? Depois, tem mais uma coisa que é bem bacana. Quando você estiver em pé, você fecha. Eu, mal educadamente, quando me levantei para me dirigir aqui, o meu estava aberto, e eu tenho que fechar. Então, você vai se levantar, você fecha, tá? Sentou, abre. Isso é regra para todos os homens, hein, gente? Até porque, eu vou te falar uma coisa. Quando vem uma dama, você está sentado, chega algum convidado no casamento, você vai se levantar para cumprimentar a dama. Olha que coisa mais chique, que referência. Eu estou sentado aqui, o Denis, vem vindo aqui uma dama para me cumprimentar, eu me levanto, fecho, que isso é sinal de respeito. Então, você fecha, está elegante, aí você cumprimenta a dama. Aí, você vai sentar-se novamente. Missão de chiqueta. Como diz lá no interior, araraquara, arara, para encher mais o bucho. Então, é o seguinte, vai sentar para comer. Obrigado pela referência, tá? Lá, a gente vai em casamento para comer. Então, é o seguinte, vai sentar-se, você abre os dois botões para você ficar mais tranquilo, mais folgado, porque não existe coisa pior que você comer com aquela coisa fechada. Então, sentou no casamento, vai começar o jantar, o que acontece? Você pode, tranquilamente, abrir os dois botões. Olha, o único homem que não abre os botões aí, quando senta, e eu sofria com isso, apresentador de telejornal. Pode assistir aí os apresentadores de telejornal, a gente fica preso, amarrado ali. É horrível, Denis, é horrível. Mas aí, está sentado. Está sentado e com o paletó tudo fechado, né? Porque tem que ficar mais elegante, mas Maria Cândida sabe disso, né? A gente fica amarrado ali para poder apresentar o telejornal. Que jeito você fica à vontade para dar notícia? É complicado, é complicado. Então, assim, olha, sentou, tem que estar. Porque ele é aberto e não fica afogado para você conversar na mesa, para você comer, principalmente. Não existe coisa pior do que você está preso ali para comer, né? Então, eu acho que essas regras até ajudam a gente, né? E aí, a gente vai para se alimentar dos casamentos, né? Pega para mim o primeiro paletó que o rapaz entrou aqui, por gentileza. Por favor, eu quero só mostrar para vocês a diferença da cor que ele utilizou. Ele é mais claro, né? Esse aqui já não é tão escuro. Opa, obrigado, Carol. Valeu. Então, quando você fala de escuro, eu quero falar mais uma coisa. Isso aqui já é, olha, você tem uma festa a 5h30, 6h. Já vai começando a escurecer. Perfeito. Tá bom. Aí você vai me dizer assim, Denis, mas se eu chegar lá a 5h com esse terno cinza, que é um cinza, não é aquele chumbo no preto, e a festa se estender, não tem problema. O que você não pode aparecer é com um terno claro desses à noite. Só vai dar você. Tá? Perfeito. Tá certinho, então. Gostei, Denis. Muito obrigado. Quando a gente fala que é passeio completo, é paletó e gravata, né? Isso. É isso mesmo. Sempre passeio completo, é o paletó e a gravata. Aí, o terno, ele se compõe de três peças, que seria o paletó, o colete e a calça. Mas, hoje em dia, os meninos não querem mais usar, então a gente aboliu o colete. O colete já foi, né? Então, a gente não chama de terno, isso aqui chama-se traje. Traje, perfeitamente. Porque ternos são três, isso aqui é um traje. Traje completo. Denis Moraes, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço aos rapazes, parabéns pela elegância de vocês. Agradecimentos? Olha, eu gostaria de agradecer o Jamil, que é o dos ternos. E quem tiver dúvidas, olha, é www.denismorais.com.br. Estou lá à disposição para qualquer dúvida. Denis, valeu, muito obrigado mais uma vez. A gente vai agora para um rápido intervalo, na sequência, a nossa deliciosa culinária de hoje. Batata roxinha no cardápio, você vai aprender a fazer essa delícia. Daqui a pouquinho, então, no Saia Daí.